Hoje em dia, você tem dois tipos de soluções para televisão no telefone. Uma solução é, por exemplo, essa solução que foi feita a televisão digital no Brasil, é a mesma do Japão, no caso do STBT, você tem vários países em que você tem a sua rede celular e aí você tem uma outra rede de TV e aí você tem que botar no seu aparelho, você tem que botar uma antena, você tem que botar todo um outro circuito. E isso é feito de uma forma, é como se você estivesse adicionando uma outra tecnologia no seu aparelho. Realmente você tem razão, é uma decisão que o fabricante tem que fazer, a operadora não tem receita nesse caso, o cliente dele é a operadora, a operadora não tem uma receita em televisão, então não é um serviço obrigatório, aí o fabricante tem que decidir, será que é atraente, será que o meu cliente quer e eu vou pagar o custo dessa tecnologia. E eu acho que aí é o que está acontecendo hoje, cada fabricante toma a sua decisão, se põe ou não põe em televisão. Porém tem uma coisa interessante, quando a rede do Brasil passar para 4G, que é o LTE, no 4G você tem um serviço que chama-se EMBMS. Esse serviço é o serviço de broadcast dentro do canal de LTE. Esse serviço de broadcast dentro do canal de LTE, na mesma infraestrutura, você pode colocar canais de televisão dentro do LTE que você manda para todos os telefones. Com isso você consegue ter televisão no seu aparelho, com a mesma cobertura, e se você tiver cobertura de LTE, você tem cobertura para televisão. Você consegue ter isso sem que você tenha qualquer padrão, não necessidade de ter padrão, você pega o conteúdo de televisão, que é dados, e joga no LTE, na codificação que você quiser. E você não precisa ter nem antena adicional, nenhum tipo de eletrônica adicional, que faz parte da tecnologia 4G do seu telefone. Então eu acho que a questão de telefonia em celular, talvez a telefonia não, de televisão em celular, vai passar talvez por um momento importante quando chegar ao 4G, porque você tem muito mais opções tecnológicas, você não precisa só colocar o ISDBT, você também pode utilizar o canal de broadcast do LTE.